Abertura do Uncharted Pessoal, amanhã A partida acabamos o Uncharted 4 Em live Não sei dizer ao certo a partir de que horas Mas contem a partir das 9 horas O mais tardar A começar às 10 da noite O mais tardar Por isso é mais fácil a dizer-vos assim Porque vocês como sabem Eu tenho família com dois putos pequenos e tal Portanto estar se calhar a combinar para as 9 Pode falhar E por isso malta Antes que falhe Prefiro que vocês saibam que pelo menos Até o mais tardar Às 10 da noite A live começará E vamos acabar então O Uncharted live Ok? Acabamos então o Uncharted De forma live E de forma Espetacular Penso que é a forma mais fixe De acabar este conteúdo espetacular Malta, venham daí Venham à aventura Uncharted 4 Capítulo 21 Vamos embora Vamos fazê-lo completo O que é que se passa aqui? Pegadas Ok Shorelines Provavelmente Ou do Sam Do Sam Do Sam Último episódio Como sempre Se não viram o último episódio Canto superior direito Para um cartão de sugestão Para este mesmo vídeo E vejam porque vale muito a pena Foi espetacular Com as cenas de ação Das melhores aqui do Uncharted 4 Muito, muito bom mesmo E como sempre Pessoal Não se esqueçam Não se esqueçam de deixar o like E o comentário E se subscrevam o canal Caso ainda não o tenham feito Para não perderem então Mais vídeos como estes Aqui no canal Estamos a acabar esta série Mas vamos ter que Criar aí qualquer coisa a mais Se bem que O nível vai estar bem alto Para o futuro Em séries do canal Sinceramente Depois deste Uncharted 4 Não sei o que é que poderá vir Com esta Com esta qualidade Sinceramente não sei Mas De certeza que irá aparecer alguma coisa Não perdi o rastro Alright Então o tipo foi para aqui Acabam aqui Porque o homem assaltou Para ali a gente não consegue ir Vamos atirar o gancho Ok Temos que ir para ali mesmo Será? Acredito que Deixa lá ver Ora Para este lado não Vamos calma aí Vamos Vamos boas Vamos balançá-lo Direitos ali Aqueles Oh Weasel Estupidez Homem A sério Vá lá Foi parvinho Não perdi o rastro Peço desculpa Malta As pegadas acabam aqui Foi parvinho Não balancei o tipo o suficiente Vá lá Nate Já dava Ok Mais uma Na próxima já vai Gostava muito Gostava muito Não era Weasel É assim Pessoal já sabem Episódio que eu não morra Não é episódio Vocês já sabem como é que é Oh maluco Vamos embora Vamos embora Vamos embora Muito bom pessoal Vamos começar aqui já com um parkour Macabro como tudo Como sempre aqui no Uncharted Ok vamos continuar Pode acontecer já Pois é Último episódio Tivemos uma ação espetacular Em que fomos tentar encontrar o nosso irmão O irmão do Nathan O Sam Encontramos Mas para o encontrar Meus amigos Não foi fácil Não foi fácil Porque o homem estava com uma marcação Cerrada Por parte dos tipos de shoreline Que eu não sei se vos digo Se vos conto Por isso se Não viram Vejam então Está aí na descrição Ou no canto superior direito Vão encontrar um cartão para ele Muito Muito top Esse episódio Um dos melhores aqui Da série Já vamos com 20 capítulos Neste caso o 21º E penúltimo Pois é É verdade Vamos embora Que parkour espetacular malta Que parkour espetacular Anda lá para ali Ok Salta Bom Boa 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 O que é isto? Não sei Não sei Nathan Estou a ver a primeira vez como tu Olhem para esta paisagem Olha Já temos é um thumbnailzinho Curtam Tal Gravar aqui esta Esta paisagem Espetacular Ora Esta é a montanha A célebre montanha do Avery Onde eles Opa Onde eles pensam Deixa eu lá ver Uma entradazinha no diário Hum É o neto do Burns Olha Querem coleia 14 de abril de 1908 Apesar de ter sido bem sucedido A tirar a bala do Ace Da minha coxa A ferida está a ulcerar E a febre não a bateu Anseio ver o que Repousa no interior da montanha Mas a dor é demasiado grande Para suportar E eu devo descansar Recuperar as forças Com esta folga momentânea A dúvida infiltra-se na minha mente Estaria errado Ao punir os homens Por quebrarem o contrato Que tinham comigo Dediquei a vida A encontrar este sítio A encontrar o tesouro do Avery E as suas ações Se estiverem a ouvir Um cão em background É o fucking Do cão do meu vizinho Só me dá vontade De ir lá esganá-lo Mas pronto Tranquilo A encontrar o tesouro do Avery E as suas ações Quase me frato Desculpem Furtaram O meu destino Não Os meus atos foram justos Esta noite descanso A febre vai parar E amanhã Termina a jornada do meu avô A quando Do meu regresso a casa Escreverei sobre as minhas façanhas Aqui Um livro de Jonathan Burns Reposará Nas bibliotecas Ao lado dos maiores aventureiros Da história O pior que me pode acontecer É perder esta perna Mas no final de tudo Terei vivido Uma vida digna De ser vivida E a Claire Orgulhar-se-á De mim finalmente Claire Perdoa-me Ok Não tiveste sorte Não é? Vamos virar Está aqui a Claire Estavas quase lá É verdade Ficaste Tinha essa merda à vista Mas levou-te a melhor Yep Pessoal Eu não costumo ler estas cenas Mas acho Que agora vale a pena Não é? Estes bits and pieces Como eu costumo falar E o fucking do cão Não se cala Eu já sei que aqui O meu Rode NT USB Vai captar Essa merda toda Mas tranquilo Vocês desculpam Não está No meu Controle O cão do vizinho Mas pronto Hoje estou bem falador Hoje estou bem falador Estou a curtir Esta merda Só vos digo pessoal Obrigado pelos vossos comentários Pelas partilhas Pelas Desce Vai 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 Oh my god Anda lá Sobe essa porra Oh my Eu não ouvi para aqui Tires Até me arrepiei todo Gaita Gaita Estão escuro Como a gaita Mesmo Siga Siga Ei olhem lá Que luz meu Este jogo está Fucking amazing Olha aqui os mosquitos E o camantos É sério Uh Aqui vou eu Já pois Vamos cagar as calças todas Né Siga 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 E agora Ops Lá para o outro lado Tranquilo Easy peasy Vamos Mais uma porra De uma ponte Que se vai escavar Cá toda Né Vai Vai Piscar Ufa Ai Que casco Oh my god Ai Que queda Macabra Pessoal Que quebra Macabra Que quebra Que queda Oh meu deus Que espetáculo Mas pronto malta Como eu estava a dizer Obrigado por assistirem ao vídeo E nunca é demais Epá Eu tenho que vos agradecer Porque o canal não era nada Sem vocês E Psa Bora Opa 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 E se não fosse por vocês Eu não estava a fazer este gameplay O objetivo destes gameplays E do canal É trazer A quem não pode Ou quem não tem Uma playstation 4 Uncharted E outros jogos Que andam por aí Que de certa forma Os possam conhecer E ver Porque foi assim Ao fim e ao cabo Que eu Opa A minha experiência Do youtube Enquanto viewer Foi assim que começou A acompanhar canais Isto é água Eu posso saltar É água não é pessoal Estava aqui com medo É Estava aqui com medo De cair Mas eu não se via lá muito bem O que é aquela merda man Está lixado Tony O que é que se enfiou ali para trás Meu Ah bem Tá Que grande cena Eu vi para uma merda macabra Como tudo A enfiar-se ali Portanto Um curto de sapos Por acaso curto Não me chateiam Ora Solta lá por cima Espeta aí o gancho Siga Pois é Wizzle Estás muito afalador É até aparecerem os cabrões Do shoreline Passa-te já a vontade de falar É como ao costume Vamos aqui ir para onde? Para ali? Não é nada Tu já devias estar mais do que habituado Estás com sorte É que eu não estou até a matar muitas vezes hoje ainda Só te matei uma vez Bora Bora Ui Fá que temos que ir para onde? Oh 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 A sério? Para ali? Ai Jesus Eu consigo Merda Então Pronto Estava a falar Em matá-lo E toma lá Vai buscar o Nathan Espera Espera Temos que balançar Com o DC Balança-te lá Balança E na line Como diz o outro Bora Bora Balança Tomem Balança Isso Vês como tu sabes Balança Balança Estás a balançar Muito mal Anda lá Dá as pernas Maluco Não sabes como é que se balança Eu consigo Pois já Vamos que ir outra vez Ah não Vai lá Oh my god Calma 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 Podemos chotar por aqui Ah Fuck 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 Sim Weasel Começámos a jogar isto Há dois dias Não é Por isso é muito complicado De mandar cordas De um lado para o outro Pessoal A sério Só rir esta merda A sério Mas pronto O que interessa é participar Não é O que interessa é participar Vocês já sabem Bora Tu consegues Nathan Vamos fazer tudo uma virada E o resto é conversa Às vezes o problema É pensarmos mais Olha Foda-se Foi ao lado Mas sério O Alvizel Estás a fazer merda hoje Ai que estúpido Anda Nathan Estava-te a falar em uma tarde Olha Quando disse o resto Não pode falar muito Né Vai lá Vai lá Upa Upa Que bosta Cara Porquê que tu não Balança-te Como deve ser Carago Pá Pernas para a frente E para trás Calma Nathan Calma Até parece que um gajo Calma Calma Vá Venho aqui mais por aqui Opa Porra Mas isto hoje está tudo Para nos matar Haha Ora Quem está a ver o vídeo Pela primeira vez E já me esteja a chamar noob Ou melhor Vídeo pela primeira vez Aqui no canal Veja-se Ah pá Este gajo Não joga um cu Esta merda Pois é pessoal Eu não jogo um cu Esta merda Acima de tudo Quero é divertir-me Ah E não me preocupe Se morro 50 vezes Ou não Porque é mesmo assim Ora 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 Oh my god Sério Manda-te assim Ah Espera Era ali que supostamente Está Tesouro mesmo Vá 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 Temos que atirar-nos aqui Para esta rocha Oh Fá 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 Ia mesmo na pontinha Chaval Mas temos que Temos que ir para cima Ou para baixo Oh my god Eu diria para baixo Né Então vá Deixa-te cair Oh my god Deixa-te cair Será que é isto Isto pode dar tão mal Isto pode correr tão mal Pode correr tão mal Tão mal Tão mal Tão mal Que isto pode correr Deixa-te lá cair Pai Isto não é para este lado Como é que a gente vai Fazer a cena Ui ui Queres ver que não era para aqui Queres ver que não era para aqui Oh my god Ai Ok 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 Era para aqui Era para aqui Era para aqui Era para aqui Foi bem Foi bem Brutal Espetacular Este jogo Este jogo Este jogo Não para de Ai Jesus Estamos mesmo na pontinha Este jogo não para de me surpreender Eu já não tenho adjetivos para qualificar Já ontem tinha dito isso Espetacular Brutal Olha só onde a gente anda Malta Ai não Hoje estou a falar Boa É pá Às vezes que não falo Curtam Curtam Ai Com caralho Onde a gente anda Está lindo Olhem para isto A sério Ai Curtam Vou ter que tirar mais uma foto Seus peço-vos desculpas Ai Lindíssimo Bom Bora lá Deixa-te ver as vistas E o resto é com essa Solta Vai 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 Antes que esta merda se parta toda Ora Pois é pá Uncharted Para mim O melhor jogo É o melhor jogo Que ao meu ver joguei Sem absolutamente Oh my God 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 Para onde Oh papo Agora não foi culpa minha Agora não foi culpa minha Oh foi Esse cara foi Oh my God Vai lá Bora lá Ai é que cena Fantástico Bora lá Para aqui Para aí não Malu Ai Jesus Vamos matando o gajo Para aqui Para aqui Agora Para ali E agora Para aqui E agora E agora Pessoal Estão por cá a deixar o like Ou o dislike Caso não gostem Andam para aí uns artistas A dar dislike E o curtir Era que eles tivessem colhonas Para dizer Por que é que não gostam Sinceramente De certeza Que há muitos motivos De certeza Que há muitos motivos Para não gostar disto Agora eu gostava Era que me dissessem Coixão Isso é que eu gostava Que tivessem colhambada Para isso Mas bora lá Fogas Olha aí que parte Da espinha Maluco Tu não te mandas Assim de cabeça Aí um sítio Que nem sequer Quase tens pé Ou melhor Tens pé a mais Até Anda lá Não vês as notícias Tu Deixa-me lá Mergulhar Pessoal Estou a desfrutar O jogo A sério Está quase a acabar E eu estou a desfrutar O jogo Por isso Se se calhar Se demorar um bocadinho Vais subir Se demorar um bocadinho Neste gameplay Não me levem a mal Estou mesmo a desfrutar O jogo Tenho imensa pena Que ele esteja a acabar Sinceramente Tem sido Mesmo Espetacular Acredito Tenho que ir ali Para dentro Bora lá Vai Arrebenta contigo Andou lá Tu aguentas Vai Para cima Para ali Provavelmente Não é? Não é preciso Mergulhar-nos Bora Não é o estúpido Este aqui Vamos Bora lá Pergulha lá Ok Aqui Calma Não é preciso Não é preciso Morreres Say what? Ainda falta muito Esta é a última caixa Ótimo Se nos despacharmos Apanhamos os outros O Sam acabou de nos roubar O raio do barco Vai para o navio do Avery Anda Deixa-o ir Já acabou Já acabou? A maioria dos meus homens morreu E aqueles que não morreram foram embora Estás a ver aquilo? O tesouro está literalmente à vista Aquele pirata psicopata armadilhou esta gruta toda Não vou pôr os pés no barco dele Nadine Se fores embora agora A perda de todos aqueles homens E tudo aquilo que fizemos Terá sido em vão Temos milhões em ouro Aqui mesmo Isso e as nossas vidas Já é alguma coisa Não admira que muitos dos teus homens Te abandonassem Desculpa? Estamos prestes A fazer história E tu estás disposta a ir embora Com uma ninharia Uma fração Do que o Sam vai levar naquele barco Se ele conseguir sair daquele barco com vida Que fique com tudo Porra, até diria que merece Ao contrário de ti, claro Agora ouve Podemos ficar aqui A insultar-nos o dia todo Ou podemos acabar o que viemos aqui Ah, vamos acabar, vamos Peço desculpa Pois Uma característica dos mercenários É que a sua lealdade É comprada E não ganha Agora anda Ou vamos até ao fim Juntos Ou acabamos tudo Aqui mesmo Vamos lá fazer história Isso mesmo Vai, entra Ou acabamos tudo E aí Malta Mais uma cutscene daquelas absolutamente fenomenais aqui da Uncharted 4 Vamos pôr baixo se olhar Muito bom A representação é qualquer coisa de fantástico neste Uncharted Decidi acabar o jogo em português Foi assim que o começámos Foi assim que o começámos É assim que o vamos acabar Chegámos ao capítulo 22 Oh my god Por muito que eu quisesse continuar Malta vou parar aqui então Obrigado por estarem desse lado Muito obrigado por terem assistido ao vídeo Então amanhã Já sabem Eu vou tentar a partir das nove e meia Mas fiquem atentos Fiquem atentos ao canal Fiquem atentos ao meu Facebook Pode aparecer novidades em relação a isso Eu simplesmente só não quero Estar a comprometer-me com vocês com a live Começar às nove da noite Porque posso falhar Já vos disse E como tal prefiro que seja Tipo entre as nove e meia Dez da noite O mais tardar Irá começar então às dez E quanto ver-vos por lá Espero que apareçam Para acabarmos juntos Este fantástico jogo E pessoal Não me vou alongar muito mais Obrigado pelo vosso apoio Não se esqueçam de deixar o like E o comentário Que eu adoro sempre ler E saber quem é que está desse lado Caso estás a ver este vídeo Caso estejas Peço desculpa A ver este vídeo pela primeira vez Então faz subscribe ao canal Ainda tens tempo para ver os vídeos E pôr em dia para amanhã Vês o final se quiseres Ou então Pois voltas no fim de semana e vês Mas subscreve o canal Para não perderes aventuras como esta E vídeos como este Eu sou o Weasel Despeço-me então com um grande abraço Malta E fiquem bem